O que é isso aí do GBN aí do litoral, né? Tudo os anjinhos aí, né, galera? Anjinhos, os caminhões arqueados Sem mola na dianteira O feixe de mola na traseira, tá bom? Adesivo de Jesus no painel e lá atrás uma caveira, né? Tudo anjinho, né? Tudo virado no demônio, né? Uma lata de quireira na cabeça Tudo endiabado Saem de madrugada jogando ônibus fora Caro pequeno Tudo endiabado Tudo virado no demônio, né? Tudo anjinho, né? Chega em casa, reza, vão na igreja